O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha Parabéns, eu sou o rei Viagem de doze anos, esse ano é um doze dia O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha O céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha, lá no céu brinou mais velha